O garotinho de 11 anos que aparece nessa foto com uma bíblia e um rosário nas mãos é hoje uma das mais ricas testemunhas da história política do Brasil. Rondon Pacheco, o homem que durante décadas esteve no centro do poder, completa hoje 96 anos de vida. Rondon nasceu em São Pedro de Uberabinha, hoje Uberlândia, em 31 de julho de 1919 e dedicou boa parte da vida à carreira política. A trajetória começou ainda nos tempos de estudante. O menino Rondon foi aluno desta escola na década de 1930. Osvaldo foi um dos colegas dele e conta que os dois participaram de uma associação que mobilizava os estudantes para causas sociais e populares. Foi a época mais feliz da nossa vida porque tinha a ESU, a Associação dos Estudantes Secundários de Uberlândia, que eu também fui presidente e ele tomava parte porque todo o ginásio fazia parte da sociedade. E eu tinha um reitor muito inteligente que escreveu e fez teatro. E saiu, quando inaugurou o colégio, saiu de porta em porta com os alunos, pedindo livros para fazer a primeira biblioteca do ginásio, que não tinha. De Uberlândia, Rondon se mudou para Belo Horizonte. Estudou direito e trabalhou como advogado até se eleger deputado estadual no fim dos anos de 1940. Depois, foi deputado federal por cinco mandatos seguidos. Na Câmara, ele foi responsável pelo projeto que criou a Universidade Federal de Uberlândia e, em seguida, idealizou alguns dos importantes cursos da instituição, como as faculdades de Medicina e Engenharia. O professor Juarez Altafim foi quem escreveu a proposta de criação da UFU, a pedido de Rondon. Quando eu era juiz em Uberlândia, e também professor, me solicitou que fizesse projeto para a criação da Universidade de Uberlândia. Eu fiz o projeto em 1966. Em 1969, ele era ministro da Casa Civil da República. A faculdade foi criada em 1969. Um dos momentos mais difíceis da vida de Rondon foi no final da década de 60. É que o único filho homem dele morreu em um acidente de trânsito, aos 23 anos de idade. Era estudante de direito e a grande aposta do pai para seguir a carreira política. Em Uberlândia, hoje, uma das principais praças da cidade leva o nome dele. Sérgio Pacheco. É que, na época, em todo este espaço, funcionava uma estação ferroviária. E teria sido Sérgio Pacheco o responsável por convencer o dono da área a doar o imóvel para a construção de uma praça. Rondon apoiou a ditadura militar e, no fim dos anos 60, ocupou o cargo de ministro-chefe do Gabinete Civil no governo de Costa e Silva. Até hoje, um dos postos mais importantes da República. Ele era membro do Conselho de Segurança Nacional do presidente e participou da reunião que decidiu o texto do AI-5, Ato Institucional Nº 5, considerado o momento mais duro do regime militar, marcado, dentre outras coisas, pelo fechamento do Congresso e a censura aos veículos de imprensa. Em 2008, durante uma entrevista, ele disse que tentou amenizar os efeitos do ato, retirando da proposta inicial alguns pontos mais radicais e impondo um tempo limite para a validade do documento. Mas foi voto vencido. Eu tive a atitude de querer moderar o ato nº 5 e apresentei uma emenda limitando o prazo, estabelecendo um prazo, para que os direitos suspensos voltassem à ordem normal. Eu apresentei uma emenda estabelecendo o prazo de um ano e essa emenda foi rejeitada. E figurou o ato nº 5. Em 1971, ainda durante a ditadura, foi governador de Minas Gerais por indicação do presidente Médici, já que naquela época não havia eleições para os governos estaduais. Em uma entrevista à Rádio Educadora, ele falou pela primeira vez da alegria de ter sido escolhido governador. Meus caros conterrâneos, caros triangulinos, confiantes na união dos mineiros, em torno dos problemas que nos desafiam, haveremos de conjugar todos os valores humanos, nossas grandes reservas políticas e técnicas, a universidade, o empresariado e a arena em clima de paz e harmonia, rumo ao desenvolvimento. Anos depois, a profecia se realizava. Na gestão dele, ocorreu a instalação de grandes empresas no Estado, entre elas, a fábrica da Fiat Automóveis em Betim e a criação da CEMIG em Uberlândia. Esse professor de história destaca ainda outras situações importantes e positivas no governo Rondon. Ele fez uma reforma administrativa, porque na época não se sabia quem era funcionário público, quem não era, e criou a matrícula do funcionalismo público, é o que nós chamamos hoje de MASP. Esse empresário das telecomunicações relata a importância de Rondon Pacheco para a classe empresarial de Uberlândia. A simples influência dele no governo contribuiu para a manutenção de muitos empreendimentos e a criação de outros. A permanência do doutor Rondon na Casa Civil do governo militar, só a presença dele trouxe uma ideia do seguinte, não mexa com os mineiros lá de Uberlândia, porque é a terra do Rondon. Então, a nossa sobrevivência, a nossa permanência durante o governo militar tem muito, muito mesmo de ver com a presença do Rondon, que é a sombra do doutor Rondon. Nós vivemos debaixo da sombra do doutor Rondon, que talvez ele até nem saiba o tanto que ele nos ajudou só por sermos um berlandense como ele. Político, diplomático, a habilidade de Rondon em lidar com os conflitos chamava a atenção. A revista O Cruzeiro, do dia 30 de junho de 1970, destacou essa capacidade. Em uma reportagem chamada Da Arte de Conduzir a Cristaleira, a publicação apontou o estilo silencioso de Rondon ao conduzir situações difíceis. Esse advogado contemporâneo dele confirma essas qualidades. Um elemento que sabia canalizar a força das ações para questões positivas. Essa foi a participação dele toda a vida na história de Uberlândia e posso dizer também, é convicção que eu tenho, de que essa foi a sua conduta também na sua participação dentro da política, dentro da administração do Brasil. A última aspiração política de Rondon Pacheco foi frustrada. Ele se candidatou ao Senado Federal, mas não foi eleito. Depois de exercer o último cargo político, Rondon decidiu voltar para Uberlândia e viver aqui com a família. Ele escolheu um apartamento no oitavo andar deste edifício, que fica bem no centro da cidade, para morar com a esposa, dona Marina Freitas. Mas os dois gostam de passar grandes temporadas no Rio de Janeiro, em visita a uma das filhas, que mora por lá. Inclusive, neste mês de julho, Rondon está na capital carioca, na companhia da família. Hoje, Rondon Pacheco empresta o nome à principal e mais movimentada avenida de Uberlândia. Longe dos holofotes há algum tempo, ele ainda gosta de acompanhar o cenário político nacional, compartilhar as experiências que adquiriu ao longo dos 96 anos de vida e analisar as mudanças na sociedade. A vida moderna, em vez de congregar, separa. Rondon Pacheco